Ei DJ Bueno, toca pra galera, nossa piriguete na saveiro amarela Ei DJ Bueno, toca pra galera, nossa piriguete na saveiro amarela Olá pessoal, vamos gravar mais um tutorial? Então vamos Eu pensei em uma maquiagem assim, bem pra chamar atenção mesmo Aí eu fiquei na dúvida entre o prato e o dourado e eu acho que eu vou pro dourado, tá? Então eu vou pegar essa minha paleta aqui E pegar essa cor aqui que é um dourado meio metalizado, ó, essa aqui Vamos pegar aqui o pincelzinho Vamos passar na paleta Vou misturar o dourado com um marrom meio chocolate assim Vai ficar um negócio bem tchã mesmo Ó, passou o dourado aqui no cantinho Isso, dourado Aí do lado desse dourado tem um dourado um pouquinho mais escuro Vou pegar um pouquinho dele Pra dar uma mescla aqui Bem pro ouro mesmo Isso Tem que passar até um pouquinho aqui mais pra cima Porque senão na hora que a gente solta assim, né? Se eu ver que o meu é bem fundo Senão não aparece nada Aí, o amarelo um pouquinho mais clarinho Vou fazer esse cantinho aqui, ó Deixa eu dar uma iluminada Depois eu faço uma prata, tá, pessoal? Ó, aqui embaixo tem vários pontos de marrom Eu vou pegar esse marrom aqui Que é um marrom bem chocolate mesmo Pra poder fazer esse canto aqui do olho E esfumaçar Eu tava pensando numa coisa assim Bem chamativa Pra chegar a razão E eu acho que vai ficar legal Ó, faz o côncavo E faz Aqui assim, ó Uma margem Pra aparecer mesmo A maquiagem E tenta fazer A linha assim Certinho Como se fosse uma linha da sobrancelha Que descesse pro cantinho do olho, ó Aí Agora, em vez de esfumaçar aqui em cima com o branco Eu vou pegar aqui, ó Tem um Que é um bege Bem clarinho Eu acho que deve estar aparecendo que é branco Mas não é não É bege bem clarinho E vou passar aqui assim Já me falaram pra usar a sombra molhada Eu só consegui usar a sombra molhada Quando é pra eu fazer como delineadora Assim Pra maquiagem eu ainda não usei Vamos ver se logo, logo eu já faço Aí, mais um pouquinho Vou buscar Tá ficando uma piriguete mesmo Isso Aí eu vou pegar o pincelzinho meu Que é mais Firminho E vou pegar esse marrom chocolate aqui Que eu tava usando Vou passar aqui embaixo Sombra embaixo Parece dar uma ampliada no olho Aqui também Fica a sombra nos cílios Aí Aí passa o marromzinho Até chegar lá no amarelo Aí eu vou pegar Um delineador que eu tenho Que é marrom E vou passar ele em cima Aqui bem fininho Só pra dar o acabamento Bem fininho Vamos ver se do outro lado eu consigo fazer bem fininho Porque esse olho aqui eu enxergo um pouquinho menos Mesmo de lente Aí na hora que eu fecho o esquerdo Ó, você tem que dar uma tracionada na pele Mas não pode tracionar demais Aí eu vou pegar Um lápis Um lápis Eu vou pegar o preto Porque é o que eu gosto mais Eu acho que fica mais bonito Mas você pode passar um lápis marrom Um outro lápis O meu Curvex E vou virar bem os meus cílios Ó, dá uma apertadinha assim E solta Isso aqui também Pega Aperta E solta Olha o degradê Que bonito que ficou Isso Aí Pra poder ficar Mais chamativa O que que eu vou fazer Eu vou pegar o meu glitter Do Boticário Vou Põe o dedinho Vira Pega a porção que tá aqui E vou espalhar por cima Olha Que maquiagem que ficou Do outro lado A mesma coisa Eu tô fazendo isso Antes de passar o rímel Ou a máscara de cílios Porque senão Vai grudar demais Nos cílios, tá? Olha que brilho que ficou Comenta, hein? Aí eu vou pegar Um rímel Pode ser da preferência, tá? Hoje eu vou usar o Beautiful Aqui Do avô Vamos pegar ele Passar tanto em cima Quanto embaixo Se você tiver O lado mais fino Compra um lápis De contorno Cor de boca E passa antes Que vai dar uma realçada Boa no seu lábio, tá? Eu como já tenho Um lábio um pouquinho maior Eu passo só O gloss Ou o batom líquido Que é o batom Que eu prefiro mais Mas se você tem Um lábio fino Tenta dar uma realçada Nele Chamar mais atenção Pro seu lábio, tá? Então, ó Hoje é só Uma make Bem dourada Bem metalizada Se você quiser Pra dar uma finalizada Bem bonita Pega um pó iluminador Esse meu pó aqui Ele puxa mais pro dourado Também é do Boticário E dá só umas Bem pouquinho, tá? Pra não ficar Basicamente uma Garota de ouro Então, é só Beijinho E até a próxima Tchau 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 Tchau